Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Léa Miller E hoje a gente vai, eu e a Damásio, a gente vai fazer Endorna Desperado E hoje eu vou performar o Beaverc Illusion Vou ser mamado E tipo, eu não tava muito afim de me maquiar hoje E eu até fiz uma coisa meio... Não... Coisa meio lapô Damásio Vem aqui Vem aqui Vem aqui Olá, garoto Bem-vindos ao Léa Miller Vamos lá É, eu tô tão feliz que eu comprei duas perucas novas Eu comprei uma loiga que eu vou usar hoje E uma morena Tipo, linda, linda, linda E tipo, ela é gigantesca Então, tá mandando E tipo assim, eu tô muito feliz porque São as primeiras É entrar linda Oi amiga Você abriu o quê? Não, deu só azar, é fantasma Fantasma? Tudo só E eu tô muito feliz porque É... É... É a minha primeira peruca tipo de marca, sabe? Então eu tô muito feliz Porque agora eu tô progredindo, sabe? Na... Na minha carreira de drag queen Mas, enfim, né? Tá babado E agora vamos vestir a roupinha, né? Bem perfeita, né? No lugar de praboots O Uber a gente chegou e agora a gente vai descer, tá bom? Beijinhos de luz lá na boate E eu tô com as práticas aqui pra vocês Nude só pediu que ela manda Nude só no privado, hein? Nude só no privado, hein? B Vem aqui, dona Vem cá, dona Pode ser again Again no vlog, mano É vídeo É vídeo Olá menina Tudo é bom? Vamos ver cara como você, Bela Cara 1, 2, 3 e cara Caralho 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 Eu me enrola Cato o figurinho da Dona fine Dada pelo pai dela Foco aqui Foca aqui Foca aqui no traje de hoje Dado pelo pai dela Foca Foca pelo Tâns Meu aniversário Muito próximo Foi estes dias, não é? Não é, Bi? No Peru Parabéns Parabéns Happy birthday to you KJ Exatamente Não é só a palarinha Parabéns Gente, hoje a gente tá toda pra pinta, né? Ó! Prima dona, ó! Olha como é que tá fazendo o sucio, que é o... Só pra lá! Vem na close, Vi! Vem na close, Vi! Se não, pessoal, depois eu ter perdido a peruca, não solta a zóia! Mano, a peruca caiu! Eu vi muito! Mas eu não sai da pós- Não sai, mano, o lacrou! Não sai, eu sou linda! Maravilhosa, eu enganquei! Esse viado do demônio, o meu batom virou um blush, né? E eu sou me recompondo ainda. Beijei algumas bocas. Não, mentira, eu não beijei ninguém. Mas... Aí eu tô com a maquiagem, acho que eu vou tirar lá no coisa. Você beijou que eu vi. Você viu ele beijar? Eu vi que ele beijou, mas tá pra lá. Viado! A Gay deixou o celular cair no chão. E o ônibus quase passa em cima. Quem é? Não, deixa quieto. Tá fazendo quem é? Gravando pro vlog. Fala oi pro vlog. Ah, eu sou vlog? É. Oi. Oi, Junto. Lea Miller Show, querida. Eu ainda estou maquiado, eu coloquei o óculos pra mim. Ó, pro pessoalzinho de Suzano, que tá falando mal de mim. Vocês sabem quem é ele? Sabe quem sou eu? Eu sou o Sam. Sabe aquele da treta? Então, da próxima vez que forem falar mal, falei na minha cara, mas fale com vontade. Passada! Vou pegar e vou derrubar. Ela jura, né? Não, é sério, na moral. Parem de falar mal de mim. Ele falou heteramente agora, hein? Porque eu vou falar hétero. Parem de falar mal de mim, entendeu? Eu tô alterado, mas eu sei o que eu tô falando. Se eu tivesse ficado com um moleque ou não, não é da conta de ninguém. Não é a mesma coisa de que essa sapatão aí que tava falando mal de mim, vive falando de igualdade feminista? Então pronto, ou outra. Passada! Então é isso, manda ela tomar no cu dela. Será que ela fala mal de mim? Fala pra ela tomar no cu. Quem? A menina, sapatão, fala, manda ela tomar no cu. Vocês. Olha pra ele. Passada! Quase morri agora. Olha... Pera aí minha mala, cacete. Pera. Marilene, não se mexe, Marilene, não se mexe. Marilene, não se mexe. Mas enfim, agora estamos indo pra casa lindas, né? Vamos dar um close. Tô sem roupa aqui, pera aí. Deixa eu tirar mais. Eu fiquei escutando o mamilo dele hoje. Tio, meu, ele fica passando no meu mamilo. É legal brigar com mamilos. E você nem gosta, né? Eu adoro. Foi bom. Eu sou o blogueiro, sim. Daquela de novo, não. Eu tô morto, eu tô tonto. Mas é isso aí então, pessoal. Quando chegar em casa, tu olha. Eu gravo pra vocês. Beijo. Manda beijo, gente. Manda beijo. Que é o último, esse é o que eu tô aparecendo no vlog. Manda beijo, manda beijo, manda beijo. Beijo. Manda beijo, Will. Beijo, ó, meu peito, eu sou todo gostoso. Beijo. É mesmo, não vou mentir. Claro, é.